Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O brasileiro que desafia a gravidade, humor e piadas. Lá do Rui Station, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações e bora ver quem é esse mito aí, esse brasileiro que desafia as leis de gravidade. Eu não sei se ele é doido ou se é só um meme mesmo, mas bora acompanhar aqui pra entender essa parada, beleza? Com certeza! Uma coisa que desafia bem a gravidade é o teu like. Então pega o seu dedinho que não vai sair voando daqui do canal, por favor não saia voando e só clica aí no botão do gostei pra poder me ajudar. Se inscreva no canal, ativa o sininho se você for novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Enrita-se a poderosa Black Shark que está lá, pegue e beija à vontade e continue me dando visualizações e aproveita... Vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem! Sem relação sem demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Maria! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo onde o Akemi nos enche de conhecimentos... Cara, eu tô vendo esse hyperact dele aqui, o meu ainda vai chegar, tô doido pra chegar, mano. Sou apaixonado por esse microfone, na moral. Por que, estafado? Extremamente útil para a nossa vida através dos vídeos que ele pega na internet. O que você tem a dizer sobre os vídeos de hoje, Akemi? Vai crescer, vai edificar a vida de quem está assistindo? Não! Então vamos começar com esse primeiro vídeo que, cara, eu tô vendo a thumbnail do vídeo. É um cara pegando um calcanhar. Ai! Doutor Gabriel é o nome da fé. Porra! Inclusive, indico, hein? Indico. Tô relaxado. Obrigado, doutor! Volta semana que vem. Relaxa. Cara, isso aí me deu um gatilho específico. Porque eu torci o trozo recentemente e eu devia estar fazendo fisioterapia. Não estou. Mas eu estou utilizando um negócio muito desconfortável. Que você quer ver, Akemi? Eu vou mostrar aqui pra você. Eu não tô vendo. Só as pessoas vão ver. É. O que que eu tô usando? Eu estou usando essa tornozeleira aqui que ela funciona da seguinte forma. Primeiramente, ela tem muito lacre. Então... Nossa, lacrou, hein? Uma tornozeleira lacradora. E olha só, gente. Eu juro que isso aqui tá sentido de alguma forma. Isso aqui é uma tornozeleira. Você pega ela aqui. Aí você pega esse negócio aqui. Você enrola aqui. Você pega aqui. Toca pra cá. Enrolou essa parte aqui. E olha, ficou uma tornozeleira. Perfeita. Boa, tem que fazer uma faculdade só pra conseguir cuidar do pé, mano. Com esse negócio aí. Te falar real, hein? É assim que funciona. E ela... Minera Bitcoin. Momento antes de Isaac Neutron. RRA GRAVIDADE. Um salve aí pro mano aqui de palhoça, ó. Talento do cara. What the... Então era assim que o senhor Isaac Neutron fazia naquele desenho Isaac Neutron do cientista lá, mano? Cara, teve uma vez que eu mostrei num vídeo desse canal aqui um dos vídeos do Jimmy Neutron mais bizarros que você já vai ver na sua vida. Na verdade, um dos vídeos mais bizarros da vida ponto. Eu vou mostrar aqui de novo pra vocês. Vai. A gente já viu em outro vídeo, mas eu vou mostrar de novo. Olha isso aqui. Isso aqui vai edificar a vida de vocês. Ô caraca, moleque. Que que é isso? O 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 que que é isso, mano? Mano, aquela arma subindo daquele jeito estranho pareceu mais que ele tava com a barraca armada pra mãe. Jimmy, sua mãe está morta. Faça uma ordem de pizza para um dinheirinho. Puta que pariu. Que merda. Que isso? Como eu posso comprar uma grande pizza de pizza para a família Neutron? Agora é hora de compartilhar o pai e o filho de pai. Essa família do Jimmy Neutron tá esquisita, hein, mano. Primeiro o Jimmy Neutron fica com a barraca armada. E depois chega o pai pra dar uma encoxada com aquele nariz gigantesco dele atrás do garoto. Que merda é essa, bicho? Fica com a minha, Jimmy. Ah, não. Não sei mais sobre o Jalco. Ah, não. Na verdade, quem ficou com a barraca armada foi o pai. Ah, tá. Desculpa, gente. Erro meu. Mas mesmo assim, sinistro. Aqui está a sua pizza. Que isso? A pizza é agressiva. Oh, p***. A pizza é agressiva. Que outro dia na vida de Jimmy Neutron. Olha o peço dele. Que f***, mano. É por isso que eu digo, senhoras e senhores, assim, qualquer coisa que eu digo, literalmente, qualquer coisa que eu vejo hoje em dia relacionada a Jimmy Neutron, eu lembro disso. Porque não tem como tu esquecer um bagulho desse. É tipo tu mostrar alguma coisa relacionada a Shrek pra você. E eu não vou continuar essa frase. Deixa quieto. Deixa o pessoal aí. Ah, não. Se pergunte. Quer saber, vai nos comentários. Empresas de ferramentas quando chega o dia dos pais. Mais ou menos isso. Cara, eu nunca dei ferramenta pro meu pai. Pelo que eu me lembro, eu nunca dei, eu jamais dei ferramenta pra ele. Na verdade, o que eu dou pro meu pai é o seguinte. O meu pai, ele é uma pessoa muito fácil de presentear. Ele é daquelas pessoas que fala assim, ah, você poderia me dar uma grama que tá ali no quintal de presente que eu ia ficar feliz. Porque realmente, se desse uma grama pra ele, ele ia ficar feliz. Então a gente rodava coisas como, por exemplo, pô, tem aqui um porta-retrato bonito de dia dos pais com coração. Ele adorava. Ele usou anos. Um que eu recortei na revista do Pokémon, pra você ter uma noção. Então, cara, eu nunca tive problema pra dar prazer em meu pai e nunca dei a ferramenta pra ele. Eu já dei ferramenta pro meu pai porque ele é pedreiro. Mas não foi uma maleta que eu queria, né? Uma maleta braba assim, que vem um monte de ferramenta nova. Porque a dele tava velha, tá ligado? O que será que o meu filho vai me dar os presentes do dia dos pais? Porque ele já me deu um prejuízo de 450 reais do fone de ouvido, né? Da Logitec, mas não tem problema. Já comprei outros. Por que essa... De novo, não! A bicicleta. Porque o que eu tinha foi roubada, né? Porque, tipo assim, eu tenho um quintal. E ele tem um portão de grade bem meia boca, bem meia bomba. Aí que tá, a minha primeira bicicleta foi roubada porque eu deixei a bicicleta perto do portão, mano. O cara foi lá, ele conseguiu pegar a bicicleta por trás do portão e levantou pela grade do portão e roubou. Daí você moscou muito, né? Eu não precisava nem estar no Rio de Janeiro pra acontecer um negócio desse aqui. Em Sapucaia, essa bicicleta aí não ia haver duas horas no quintal. Por incrível que pareça, eu já dei ferramenta pra minha irmã. Minha irmã é engenheira. Daí, na formatura dela, eu dei uma trena laser pra ela. Sério, mano. Ela ficou tanto tempo me pedindo aquela trena laser. Acho que quando eu finalmente dei a trena laser pra ela, tirou um negócio de dentro dela e de mim, assim. Oxi! Ô, caraca! Que merda é essa, bicho? Ai, que situação. Eu tenho uma garagem, né? Assim como toda boa casa deva ter uma garagem. E tem uma porta de ferro. Nossa! Olha só que essa porta de ferro, ela tá caindo aos pedaços. Eu abri a porta de ferro, a porta de ferro caiu da parede e caiu no meu dedo. Eu, aquela porta, ela pesou 15 quilos. Ela caiu no meu dedo. Tá roxo até agora. Nossa! Eu pensei que você ia dizer que você perdeu o dedo, alguma coisa assim. Eu tava... Não que eu quisesse. Mas pra que cinco dedos também, né, cara? Ó o Lula, por exemplo. O Lula com quatro dedos foi presidente. Tá dizendo que... E fez muita merda? Posso ser presidente do Brasil um dia? Você acha que eu... Você pode. Você acha que eu devo ser um presidente melhor do que os atuais presidentes? Eu acho que você tem tudo pra ser o melhor presidente que já pisou nesse país. O que seria? Nada, absolutamente nada. Não precisa de nada pra ser presidente bom. Nada, é só você... É verdade. Cara, é só você fazer o básico. É só você chegar... Não, na verdade, você não precisa fazer nada pra ser presidente, pelo visto, né? Porque o cara nem estudou e foi, pô. Essa foi cabelo. ...na presidência e, assim... Mano, você pode não ganhar um real o resto da sua vida. Mas se você não roubar um real o resto da sua vida... Ou se você roubar um real só, que seja... Você já vai ser o melhor presidente que pisou nesse país. Então, cara, eu não sei que você tá perdendo tempo aí, aqui, amigo. Se candidata aí pra ser presidente. Você que tá assistindo esse vídeo, se candidata pra ser presidente. Você tem tudo. É a faca e o queijo na mão pra ser o melhor presidente da história desse país, cara. Vamos? Caso... Votem agente negão. 5, 5, 5... 5. ...eleito, eu não prometo nada. Eu não quero ser presidente. Tem coisa melhor pra fazer. Eu quero porque eu preciso roubar e instaurar a milícia. Vamos pro próximo momento. Mano... Vocês não ouviram isso nesse vídeo em caso de investigação policial. Eu não conheço essa pessoa. Uou. O que é isso? Ah! Que isso é engraçado! Ah, é o tipo de... Ih, é muito bom! É o tipo de coisa que eu dou risada na internet, mano. Não é possível. Ai, ai! Cara, o pior de tudo é que isso me lembrou um vídeo que eu não consigo pegar até hoje. Porque esse vídeo me lembrou... Você já viu aquele vídeo como que o dubstep foi inventado? Não. Vou te mostrar aqui. Foi assim que o dubstep foi descoberto. Mas quando você coloca em um pedaço de tubo, ele sai assim. Caraca! 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 Mano, no começo eu achei que era real, mano. Você acredita? Caraca! Todo mundo vê esse vídeo e todo mundo acha que é real. Eu achei que era real essa merda, cara. Mas eu te falo, é real. O som caiu agora. Essa que é da hora. Mas tem um vídeo, que é exatamente esse vídeo aqui. Só que ao invés de começar os barulhos de dubstep, é o Raça Negra. Como o Raça Negra foi inventado. E aí ele começa, nessa primeira soprada, ele fala... E depois no final é a música completa. É muito... Cara, é o melhor vídeo da história. Só que eu nunca mais encontrei ele. Se eu botar no YouTube, eu não encontro. How Raça Negra was invented. Eu lembro que é exatamente esse título. Não tem. Então, cara, eu queria deixar aqui, registrado desse vídeo, meu luto por esse vídeo, que me marcou. Eu devia ter baixado esse vídeo. Quando vocês virem um vídeo que vocês gostam muito, baixem esse vídeo ou peguem o link dele pra vocês guardarem, pra vocês terem ele à mão. Eu estou chorando aqui. Eu estou chorando. É muita emoção. A Blaze... Pô, assim, foi o que eu fiz, mano. Aquela música tema que vocês vêm cantando lá na minha live, na Twitch. Inclusive, o link tá na descrição. Quem quiser me seguir lá. É de um vídeo... Melhor, eu coloquei aqui no YouTube, né? Eu tava procurando remix naquela música tema que eu coloco aqui no canal. E, cara, ó. A que eu coloco lá na live, eu achei muito top. O cara manda muito bem. Mas aí, quando eu voltei de novo, não existia mais. Então, existe ainda. Graças a Deus a mim. Graças a Deus e a minha... Eu botei Deus e a minha... Desculpa, Deus. Graças a Deus, eu consegui ter essa ideia de baixar. Só corrigindo o que eu falei agora. Então, assim, cara. Teve uma outra que, mano... Eu tava caçando essa música novamente. Que é um fundo instrumental de filme épico. Cara, vou te falar a real. Mano, grilha soda pra caraca. Por que que eu não fiz o que o Renan falou agora, mano? Eu esqueci de baixar a bosta da música. Quando eu fui ver, não existe mais. Poxa, cara. Eu fui até caçando aqui em todos os vídeos que eu já curti. Porque eu não sei se você sabe, mas tem uma playlist. Caso você tenha alguma conta no canal. É, conta no YouTube, perdão. Se você tem um canal, talvez, não sei. Fica lá registrado todos os vídeos que você curtiu. E eu fui caçando igual um louco. E vi que ele não existia mais. Falei, caraca, mano. Eu não acredito. Resolução mandou abraços, viu? Caralho! Caraca! Ok, não precisou de resolução pra ser engraçado. Parabéns, Akemi. Mas... Uau! Você não riu! Como que eu não ri? Não, você demorou. Ah, não precisou de resolução. Ah, é que demorou pra porcaria do computador criar vida. Eu não sabia que era o Optimus Prime. Ah, demorou pra informação chegar no seu córtex. Pro tico, vulgo, neurônio, bater no teco. Vulgo, neurônio, dois. Caramba, que volta que você deu pra fazer uma piada de cérebro. No tempo que 50 reais era dinheiro. Cara, eu só queria antes de dar play aqui. Eu queria dizer que... Que tempo bom, velho. Eu lembro da época que a minha avó mandava eu ir na padaria pra comprar pão. E ela me dava 50 e eu olhava aquele 50. Nossa. 50 o quê? É impossível que eu tô segurando... Eu tô segurando aqui o valor de uma vida. Eu lembro dessa época. Caraca, mano. Tinha que dar o troco pra avó, obviamente, né? Pode não acreditar. Mas eu já vivenciei o ato de pegar duas notas de 1 real e comprar uma Coca-Cola de 2 litros. Akemi, eu ia no bar da escola e eu comprava uma latinha de refri por 1 real. Mano, tudo era 1 real. Agora a vida era 1 real. Aquela Coca-Cola, tá ligado? De vidrinho pequeno também era 1 real. Sim, sim. Era 1 real. Eu achei caríssimo quando aumentou pão em 50. Achei caríssimo. Cara, eu lembro que quando eu ia na padaria, há muitos anos atrás, com 1 real, eu conseguia comprar 10 pães. Hoje, se eu quiser comprar 10 pães, eu tenho que desembolsar em 5 reais. Bom, na verdade, seria 12 pães, né? Porque é 25 centavos cada... Enfim, 5 reais, 12 pães. É um absurdo. O crime, como eu falei, é afiançável. É só a gente pagar a fiança e a polícia te libera. O delegado arbitrou a sua fiança em 50 reais. Sim, 50 reais? Espera aí. O senhor acha que se eu tivesse 50 reais no bolso, eu estava trabalhando lá com o sol na roleira? Cara, eu não tenho 50 reais hoje. Quem dirá naquela época? Não sei por que é meme um negócio desse. Isso aí é... Cara, isso era meme. Até hoje, se eu tiver com 50 reais no bolso, eu estou maluco. Não, o dia que eu tiver 50 reais no meu bolso aí, adeus canal, adeus lives, adeus tudo. Não, não, não. É uma sacada. Isso é real, sabe por quê? Porque você nunca tem dinheiro em espécie. Se você tem dinheiro em espécie, você está bem. Verdade. É verdade. Muito bem pensado. Então, é o seguinte, quem quiser contribuir com a nossa causa aí, né, que a gente está sendo vilipendiado pelo YouTube com questões monetárias, o canal de games está na descrição também, quem quiser dar uma força. Lá a gente faz live toda semana. E dizem as más línguas que os membros lá são recompensados com umas coisas bacanas. Não falei mais nada, vamos para o próximo meme. Esse é o nome que eu queria tirar. Caraca, o que é isso, mano? Espera, que? Ele estava fugindo da polícia de patins? Igual o Shadow the Red Hog. Mano. Você não vai saber, você nunca jogou Sonic. Shadow. Akemi. Ele ficou moradão, cara. Akemi, meu primeiro e... Eita, caraca. Esse N era Shadow the Red Hog Underline 1, velho. Então você sabe que ele corre de patins sem rodas, né? Ele corre de patins sem rodas e ele corre elegantemente. Não é que nem o Sonic, que o Sonic tem que ficar correndo, que tem um atleta tanto... Não, aqui, ó. O Shadow é na elegância. Pá, ginga, entendeu? Ginga. Pé pulado, pé pulado, pé pulado, pé pulado. Olha, que serão você que o teu primeiro MSN foi Shadow the Red Hog? Shadow the Red Hog, sério, mano. E eu era muito fã do Shadow, do Sonic não muito. Eu não gosto de Sonic até hoje, mas o Shadow, toda vez que eu vejo, eu olho e penso... I see trees, greens, and red roses too. Aliás, o Shadow é tão foda que ele é o único personagem do universo de Sonic que empunhou uma pistola. E ele que começou a onda dos emos, então. Emo, que por sinal, é um bom gênero musical cheio de boas bandas, como CPM22, My Chemical Romance, Green Day. Só coisa boa. Ó, não quero ninguém falando mal de emo aqui. Qual é o... Nunca ouvi nenhuma dessas músicas, mas enfim. Qual é o nome dos quatro elementos? Água, terra, fogo e ar. Cara, eu quero fazer um vídeo só desse gênero aí, de que não é respondendo PM. Mano, vamos fazer um vídeo um dia só com enquadros criativos, com enquadros com boas respostas, assim. Acho que isso daria um bom vídeo. Se você quer um vídeo desse, deixa aí nos comentários. Eu quero saber aí se é tá bom. Eu acho que seria interessante... Deve ter esse conteúdo no YouTube, né, mano? E, véi, olha aqui, os caras aqui na quadra ainda, tudo olhando, enquadro. Gente, vamos jogar a bolinha de vocês, véi. Vamos jogar o futebol de vocês. Deixa os elementos ali serem avatarizados. Aí o que acontece com um cozinho que troca os amigos por mulher e, ó... Pega o pau ali, mano. Pega. Aô, meu irmão. Ai, caraca, mano. O pior de tudo, saco, é... Eu não tô vendo um pedaço de madeira aqui, véi. Então, será que não era isso mesmo que ele estava dizendo? Nós somos um canal livre de preconceitos. Deixa os caras aí fazer o que eles quiserem, né? Você já reparou que aquelas duas luzes ali brancas no canto da tela aparecem em dois horas se você se concentrar bem? Este não é um vídeo de coisas pra dar medo, tá, Kemi? Então vamos parar por aí. E no vídeo de hoje você aprendeu a não trocar os amigos por mulher, porque senão vão pegar no seu pipiu. Deixa o like, se inscreve se você gostou desse vídeo, rapaziada. Tamo junto. Um beijão no seu coração. Tamo together. Tá aí, gente. O Station pra vocês trazendo um pouquinho mais de memes para nós. E, cara, é top, mano. Eu gosto muito dessa degustação que ele traz de meme. Se bem que não é com esse nome que ele colocou. Mas, enfim, são uns memes, tá ligado? Lembrou até também de uma parada que eu fiz com vocês recentemente. Não, já tem um tempo, né? Que talvez eu faça de novo. Porque eu perdi esse vídeo, infelizmente. Eu tinha feito uma parada parecida que o Renan fez sobre memes, né? Então talvez eu tire um dia também pra fazer uma parada dessas e ver nos memes com vocês lá na live, tá bom? Esse link dele está lá na descrição. Se vocês quiserem mais vídeos do Rui Station, tá bom? Eu sei que tem muitos quadros que talvez eu ainda não vi do canal dele. Então deixem nos comentários pra poder vermos juntos. E eu vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu! E valeu!